Olá pessoal! Hoje eu vou jogar uma demo de Little Locked Rooms Que foi um joguinho que me chamou bastante atenção E mais uma vez, teve aquele... Aquela thread no Twitter De... Ah! O jogo indie que estou fazendo e as três referências E esse aqui tinha referência de Ace Attorney E se não me engano, tinha de Danganronpa também Então assim... Preciso jogar Vamos ver a demo, vamos ver como é que funciona E é isso aí O que é isso aqui? Aqui está de boa Vamos lá Pior que eu olhei... Não tem, né? Não tem português É... Vamos lá É... É... Porra... Estou apertando no troço e não está aí O seguinte é uma história verdadeira que ocorreu alguns anos atrás Ah, desculpa... Pera... É... Isso é uma verdadeira história que aconteceu alguns anos atrás Aconteceu com um amigo de um amigo meu Uhum... Num dia... Frio de... Inverno... Um... Um ladrão... Infame... Conseguiu roubar uma joia de tremendo valor Ao tentar fazer seu escape Entretanto, ele... Se deu mal? Uma... 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 Oh my fucking god Witness é... É uma... Testemunha Conseguiu ver ele metendo o pé Num... 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 Um troço desse aqui Red Truck É... Gente, olha... Meu... Meu... Meu inglês, meu português, ele não se bate aí Truck... É um caminhão, um caminhão vermelho A polícia prontamente a... 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 Eles acharam... O caminhão que eles estavam atrás Entretanto, quando eles olharam pra dentro Eles... Perceberam que o... Motorista já tinha saído do veículo Dá pra ver, né? Meu filho Tinha uma... Sete? Tinha pegadas que iam do veículo até a cabana O policial naturalmente olhou dentro Mas... O ladrão não estava lá E não tinha nenhum traço de ninguém saindo da cabana O criminoso... Chumeu! Olha que homem lindo! Adorei cabelo E é assim que o mistério vai E aí, o que vocês acham crianças? Vocês conseguem? Ah, pai Isso é fácil Eu vou terminar em um minuto Micronometra Me explica como é que a criança Tem 10 anos E usa um monóculo Criança já nasce com 70 anos de idade? Alma de véio É o Detente... É o Conan Detente Conan Que voltou a ser criança É realmente um caso misterioso? Mas não importa Porque a grande Sherry Holmes está no caso O que você está aqui mesmo? Para resolver o caso Bora boa! Você vai ser o meu ajudante Eu vou olhar na cabine E você olha dentro do caminhão Ai, ela está de sacanagem de novo Está tudo bem, não está? Olha o diorama Vocês dois Talvez pode ter algumas pistas aí Ai, que legal! A gente vai ficar olhando pelo diorama Bem-vindo a Little Locked Rooms Nessa tela você vai poder inspecionar o diorama E representa o mistério Rotacione Vai clicando e mexendo o mouse E clique em coisas de interesse para dar zoom No lado esquerdo Você vai achar cards com outras informações importantes Quando você achar que já pegou o caso Clique aqui Para poder dar a solução Objetivo Um criminoso entrou a cabine E simplesmente sumiu Descubra como ele fez O diorama aparece o estado que a cabine Quando a polícia chegou A polícia achou um caminhão abandonado E o cabine estava completamente vazia Desapareceu Fato Evidência mostra que o criminoso foi para dentro 30 minutos antes da polícia ter chegado Não há nenhuma Nenhuma Troço Tire Tire Por que tem um tire? Oh meu Deus Tem um step, né? Truck Adoro Truck Que que é isso aqui? Truck Footprints Footprints Que que é isso? Veja Carreira Cabine 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 Tá me dando nervoso o local aqui que eles estão É uma musiquinha lo-fi pra poder do nada, mas assim Não mano, só tem footprint style tracks, pera 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 Ele veio Essas daqui estão por cima Mano Como? Como que ele fez isso? Será que ele usou um step? Não consigo dar mais um do que isso Mano, alguma coisa rolou aqui Ok, troca, 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 carai Só com isso eu tenho que achar as coisas? Eu descobri aqui uma coisa estranha Que é o fato de que o footprint aqui está acima do tire tracks Mas aqui está embaixo Como isso é possível? Significa que aqui ele pode ter voltado de costas Mas isso não significa que ele teria fugido Eu não consigo entrar não Parece que não tem como pegar clue nem nada Vamos tentar Já descobri Ah é? Então como é que foi, Sherry? É, eu também E na verdade eu sabia a resposta desde o início Eu só estava esperando pelo boa Ah, tá Qual é a resposta então? Ele só... Pera, pera, pera Vamos ser organizados quanto a isso Só jogar teorias Para ver se elas funcionam É uma coisa de uma dor Somos todos detetives de verdade aqui E o verdadeiro detetive O verdadeiro detetive Pergunta as respostas As perguntas certas Nos momentos certos Então começar bem devagar do início Nós temos certeza Que o ladrão entrou na cabine Mas a polícia não achou Ele lá quando ele chegou Estranho, né? Como isso aconteceu? Ele realmente meteu o pé? Não, é só um truque É isso que você quer que a gente descubra A lógica Essa lógica é roubar Mas sim As pessoas não desaparecem O ladrão foi simplesmente inteligente em como ele escapou O que nos leva a primeira pergunta Como que ele fez? Esse é o primeiro em várias séries de perguntas Que o jogo vai te fazer Enquanto você revisa as Pois é que tá Pois é que tá Ele fala que tem close Mas eu não achei Você pode clicar no Ah tá Você tem como ir Lá em cima Lá em cima E voltar pro modo E ainda dá pra pedir hint Ele só saiu Ah, me faz sentido Mas não há pegadas saindo da cabine Como é que você explica isso? Não que falta Pessoal Do queostou Quando? Como ele vira umacial onde ele está caminhando É isso, ele andou devagar de costas pelas próprias pegadas Exatamente, muito bom Ai que bonitinho Ele mascarou a sua saída com as próprias pegadas Agora, seguindo essa lógica Onde o ladrão iria fazer nesses troços? O caminhão, certo? Correto As pegadas levariam até o caminhão Mas a gente não explicou como que o escape aumento funcionou Agora, me falem isso Como que o ladrão conseguiu escapar depois que ele chegou no truck? O que ele usou para escapar? Pera, 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 pera Ele usou um tire Sim Sim Algumas pegadas misteriosamente foram apagadas E tem um Um tire Esqueci como é que fala Ai, estou de cabeça Tem um O que é um tire? Uma roda Tem uma roda faltando Só pode significar uma coisa Ele ficou numa roda igual a uniciclo, mano Isso é muito dangoropo Não, isso é muito insaturni Meritíssimo Eu gostaria de falar com a orca Cross examine the parrot Vamos lá Vamos fazer um exame no papagaio O que? Não, isso é burrice Ele simplesmente rolou atrás Isso não é burrice Você que é burro Como assim ele rolou atrás dele? Você não consegue pensar nisso? Não seja assim, garoto Explica para sua irmã o que você quer dizer Ah, tá bom Ele chegou Veio de costas da cabine E aí chegou até o topo do negócio Aí ele tirou O step E aí ele andou Até Lá Isso Ele usou Tá, de qualquer forma É isso aí mesmo que aconteceu Vamos fazer um recado Recado do anda Depois do ladrão Não Depois do roubo O ladrão Estava fugido O plano era Ficar de boa na cabine Mas isso mudou Quando ele se percebeu Que a polícia estava na cola dele Aí foi quando ele fez Esse truquezinho De dando roupa Ele parou Perto da cabine Foi Andou até lá E depois voltou De um walk E depois usou O A roda Para fingir Que ele tinha passado Aham Eles procuraram Mas eles acharam Tudo no lugar errado Então O ladrão Simplesmente Meteu o pé Isso dessa vez Verdade Ah, ok Isso foi de boa Tá, beleza Acertei tudo Ah, que legal Acertei tudo Ah O ladrão Meteu o pé Porque você Demorou demais Bo O que você está falando? Eu fui eu Que realmente Solicionei o caso O papai O papai falou Que a minha ideia Também conta Mas a minha é melhor Né, pai Hã? Ah Todo mundo ganha Ok Vamos lá Vamos Acabar com isso aqui E descer Que eu estou morrendo de fome Vamos para o próximo Cara O que? O capítulo 2 Não tem? Peraí 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 Só tem um Só tem um capítulo Ah Ok Que é uma demo Mas pô É sacanagem Isso Tinha que ter pelo menos Dois Aqui Um de cera Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí Eu tenho que dar Um wishlist No game Eu já dei Um wishlist Caralho Ah Que sacanagem É o ponto Para jogar Só tem esse caso Mesmo Ok Realmente Foi uma demo Foi só É É Não Tem nem o que fazer E não botaram Essas musiquinhas Assim Meio 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 de elevador É Mano Não tem Eu Acho que é só Isso mesmo O que Que ele As footprints dele Isso É Mano Não 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 É Bom Foi uma demo Né Então eu não posso falar Muita coisa Mas Parece ser bem Minimalista Né Eu achei interessante O fato De que Eu não podia Anotar Ou deixar Anotado Pistas Né Porque depois que eu notei Que o As pegadas Estavam diferentes Eu não podia anotar Nem explicar Tipo lá Olha isso aqui Não É Tá bom Bom Não tem como jogar Mais nada Então É isso Né Não tem mais nada Até a próxima Talvez com uma demo Um pouco maior Ou com Uma outra coisa Né Bye bye Bye